Vou voltar, volta um pouco, volta. Volta, café. Aí, boa. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Pode ir, sem parar. Vai, Mike. Vai, vai. Boa, hein. Beleza, eu sou o Azul, Mike é o verde. Quem é o rosa? Eu, Guzeira. E o amarelo? Eu, Gadu. Branco é o café? É, só que o café derramou, agora tá no olho. O que? Não tem que dizer não. O café parece uma xícara de café, né? Olha por aí. Verdade, ó. Nesse jogo, a gente tem um único objetivo. É não apertar o botão. Mas a gente vai encontrar o botão conforme a gente for andando pelo mundo aqui. Então toma cuidado. Tenha cuidado. O que é isso? Não tem como pular ali. Tem que subir um no outro. Vai, vai. Faz a mão tem um mano. Faz a mão tem um mano. Vai. Sobe no rosto, então. Sobe no rosto. Vai, vai. Aí, ó. Na pontinha, na pontinha, na pontinha, cada um vai indo. Vai, vai, vai. Vai, café. Vai, café. Ai, café na atraso. Vai mais um lado aí, Azul. Vai mais um lado, Azul. Amarelo dá para um pouquinho. Porra. Tá, agora a gente aperta ou não aperta o botão? Não, mas às vezes para apertar o botão, para a gente chegar do lado dele. Vai, café. Aê, caralho é bom, hein. Pegue a chave. Ó, pega a chave, hein. Sobe aqui. Quatro segundos. Sobe rápido. Sobe rápido. Vai. Ai, peguei. Pegou a chave, hein. Tem que carregar a chave aqui. Seu número de pessoas está aqui em cima, né? Ah, que susto. O peito mó rápido. Levei a chave. Abriu a porta. Vem cá. Ah, tem que ficar um cinto. Foi que foi sozinho, velho. Ó, não pula, não pula, não pula. Não pula, não pula. Todo mundo não pode ficar nenhum em cima do outro. Tem que todo mundo ficar do lado. Que delícia, sobe até a altura. Aê, falta o galé. Ah, não. Tinha que ser o Guzeira, né? Vai, vai, vai. Fala o Guzeira. Não, espera, gente. Ah, não, gente. Não, não. Meu Deus, café. Eu estou aqui atrás. Eu posso descer, velho. Meu Deus. Gente, eu vou puxar na primeira fase. Tem 526 mundos aí. Vambora. Aí, ó. Não, 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 não. Fica parado, fica parado, parado. Agora vem. Anda, anda. Vai, vai, vai. Vai, sai. Aí. Aí, é só entrar. Entra na porta aí. Só entra. Aí a gente só tem que pular e foi uma dificuldade do caramba. Trabalha a equipe, trabalha a equipe. Agora nível 2. Se o 1 foi assim... Aqui, ó. Empurra 2 aqui, empurra 5 aqui já já, hein? Peguei a chave aí. Agora o 5 empurra lá. Pensamentos, né? Olha aí, ó. Mas esse aqui vai cair. E aí, quem vai cair, quem vai cair? O Pilar vai cair. A gente não, entendeu? Empurra, empurra, empurra. Empurra, o negócio vai cair aí, ó. Aí, ó. A 9 de 3. Ó o mais. Se os 3 empurraram essa caixa, como que eles vão subir depois, né? Ué, só subir, fi. Faz a escadinha. Aí. Falou, café. E aí, o café vai cair, vai cair de volta, empurra de volta, empurra de volta, empurra de volta. Caraca, galera. Eu não ia pensar nisso, hein? Boa, café. Aí já dá pra você pular já, fi. Só vem agora, ó. Ih, essa foi facinho demais. Primeira é mais difícil que a segunda. Pera aí. Vai cair cada vez mais fácil. Calma, 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 calma. Eu pulo? Não. Ué, é você, que é o branco. Meu Deus do céu, o jogo simples que a gente botou na mão do café. Isso, garoto. Ia gol com a chave, hein? Calma aí, aperta esse botão ou não aperta esse botão? Pelo amor de Deus. Não. Esse botão, eu acho que vai abrir ali em cima do café. Deixa a caixa em cima de um. Aí, café. Boa. Aê. Caraca. Esse tá difícil, hein? Nossa, eu tô sentindo que a gente tá realmente ficando... O mais difícil é passar a porta. É verdade, desafiar a porta. O negócio vai ficando difícil. Aê, 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 aê. Vem aqui, vem aqui alguém. Vai, Linniker. Vai, 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 vai. Ah, é porque eu tô de brincadeira. Eu peguei a chave, eu dou. Espera a barra passar. Desce alguém, desce alguém. Dois saem, dois saem. Aê, sai. Vai, 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 vai. Aê, passamos. A gente vai abrir a porta. Ah, mas eu vou ficar aqui por baixo. Falou, galera. Falou, galera. Pera aí, eu vou voltar e salvar você. Aê, cara. Vai voltar. Aí, ó, vocês têm que ficar ali embaixo, galera. Não, vocês têm que ir embaixo. Tem que ter mais um aqui. E a gente explodiu, já não tô compreendendo mais. Aê, aê, aê. Fica aí, não, 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 não. Fica aí, fica aí, Mike. Calma, calma, calma. Vai subir, vai subir. Não, tinha que ficar. Vai subir, vai, vai, vai. Vai pulando, vai pulando. Vai pulando, vai pulando. Vai, 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 vai. Vai pulando a máquina. Vai pulando a máquina. Que agonia, velho. Que agonia, velho. Falou, valeu. Falou, galera. Ah, droga, tchau. Alô, Guzeira. Falou. Abra essa porta aí, Guzeira. Aí, ó. Falou. Ó, word clear. Quer dizer que tudo tá limpo, galera. Tem como aumentar a dificuldade? Tá muito fácil. Então, agora, tem vários modos que a gente liberou depois do tutorial. Esse é o tutorial? Go together. Vai junto. Aí, ferrou, mano. Ih, agora complicou. Essa corda é louca, hein? Olha lá, a gente não consegue pular, hein? Olha o bracinho do peão. Peraí, olha lá. O café vai, café. Ah, o pior é que a corda puxa e fica mais difícil de pular mesmo, hein? Existe uma tecnologia. Vai parar. Volta, volta, volta. Vamos organizar. O café é o primeiro. O café é o primeiro. O amarelo é o segundo. É HG, é HG. Verde é o terceiro. O verde tem que ficar em terceiro. Volta aí, verde. Não, por quê, filho? Não, calma aí. Vocês estão querendo dar razão pro Guzeiro. O Guzeiro nem tá entendendo. Aí, ó. Aí, aí. Sobe, Azul. Sobe. Não. Aí, ó. Aê. Aê. Ó, dois vai por cima, dois vai por baixo. Por quê? Aí. Pega por baixo, cara. Pega por baixo. Beleza, Mike. Pega âncora. Como é que eu vou pegar a chave aqui, velho? Como é que eu vou pegar a chave, velho? Tem que ser só um, eu acho que vai. Não, desce o amarelo. O Guzeiro vai salvar nós. O Guzeiro vai salvar nós. O Guzeiro vai salvar nós. Pula, Guzeiro. Pula, Guzeiro. Pula, Guzeiro. Pula o amarelo. Vem, verde. Vem, verde, vem, verde. Com nós. Aí, confia, final calma. Peguei, peguei. E agora? E agora? E agora? Agora? Puxa nós. Puxa nós. É o amarelo. Era café, tem que... Tá puxando o café? Volta. Ele tá voando lá. Nossa, cara, não, velho. Duas pessoas, vai embaixo e três aqui em cima. Eu e mais um. Vem, amarelo. Peraí, eu vou lá, eu vou lá, meu Deus. Não, peraí, eu achei que você é amarelo. O Guzeiro, não é você que tem que ir, Guzeiro. O Guzeiro cresceu do nada. Aí, calma, aí. Eu sei, eu sei. Ah, tem que apertar W pra entrar na porta, velho. Tem que apertar W pra entrar, velho. Eu sabia, eu sabia. Mas esse negócio de ficar amarrado ainda é fácil, não é? É, filho. Ih, ferrou, hein, galera? Um só pra cima do outro. Verdade, aí um dos caras... Aí alguém pula lá em cima pra pegar a chave e depois vai acompanhando a gente. Quem que vai ser o cara lá em cima? O último lá em cima tem que ser... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É que fica mais na ponta um pouquinho. Vai, 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 vai. É o seu tempo, irmão. O seu tempo, rapaz. Vou voltar, volta um pouco, volta. Volta, café. Aí, aí, beleza. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Não para, não para. Pode ver, sem parar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, vai, vai. Eu fui. Ai, meu Deus do céu. E agora? Vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aê. Easy, fiz. Caralho. Café é inimigo. É inimigo do time, né? Alô, galera. Peraí, gente. Alguém tem que se pendurar aí. Pula, azul. Pula, azul. Pula, azul. Pula, azul. Pula, azul. Aí, ó. Tem que ser só dois, ó. É só dois, ó. É um ruim que eu não consigo pular. Eu não consigo. Ai, ai. Falou. Aí, ó. Pega, pega. Sobe, sobe, sobe. Aí. Na beirada, na beirada. Tem que puxar a noz aí, hein? Peraí, 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 peraí. O caduzeiro ficou preso a limpar. Aí, linda. Agora vamos lá. Agora não tem corda marra, não. Só subir na mochila, hein? Só subir na mochila. Ai, meu Deus. Me carreguem, me carreguem. Peraí, me carreguem. Ai, meu Deus. Esse daí, peraí, a gente vai ter que ir dois em dois? Não precisa subir em cima. Tipo, a gente divide bonitinho, tipo. Aí, ó. Vai, vai, vai. Aí, ó. Sobe em cima, ó. Sobe, Peck. Sobe em cima de mim. E sobe em cima do café agora. Aí, ó. Agora vai. 3, 2, 1 e vai. Caramba. Vamos assassinar, galera. Vamos assassinar aí. Aí, ó. Confia na cara do Guzeira. Confia na cara do Guzeira, velho. Pega a moeda, pega as moedas. Acabou de baixo. Pô, pô, pegou de baixo. Agora é de cima. Vai, vai. Faz a torrinha e sobe lá. Vai, vai. Alguém vem fazer a torrinha aqui. Vai, vai. Sobe em mim, sobe em mim. 20 segundos, eu tenho que pegar todas as moedas. Vai, Peck, vai, Peck. Ó, tem ali embaixo, galera. Pega café, pega café. Vai, café. Pega café, pega café. Pula café. Pula café. Pula café. Pula. Pula café que é matado o coronel. Perdendo. Ai, não é possível. Gente, eu tenho que ir em um quadrante. Guzeira. 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 Só tem meia hora que a gente tá jogando e você não reparou que o jogo segue a tela de todo mundo. Sobe aqui, sobe aqui. Pula, 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 pula. Vai lá. Vai lá. Seis dois. Cala lá em cima. Cala lá em cima. Aê, velho. Entra na porta. Entra na porta. Não tem como, tá fechada. Cadê a chave? A chave vai aparecer lá do outro lado. Ai, meu Deus do céu. A chave. Pega a chave. Vai, vai, vai. Pega a chave. Corre, corre. Vai, vai, vai. A chave. Leva a chave nessa hora. Deixa eu passar. Deixa eu passar que eu tô com a chave. A chave. Sai, 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 sai. Abre. Abre. Abre o celular ou não aprende? Abriu. Agora abriu. Não, não, não. Passa, passa, pé. Vai. Amei. Amei todo mundo. Caramba. É mais difícil do que parece, hein. Pra mim esse é o mais fácil ou o mais difícil. Aperta outro botão. Aperta outro botão. Aqui, ó. Alguém me ajudou a subir aqui, ó. Alguém me ajudou a subir aqui. Pula, 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 pula. Tá comigo, tá comigo. Tem mais botão lá atrás. Mas quem foi que não observou ali, hein? Acabou, acabou. A chave já. Ó, tem que subir dois ali, ó. Pega a chave e volta. Já volta, já volta, já volta. Vem pra cá, é verdade. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Dez segundos. Acho que a chave mudou de dom. Ó, tá com o Gu, tá com o Gu, hein. Tá com o Gu, hein. Tá com o Gu, tá com o Gu. Sai, para, para, para. Tá com o Mike, hein. Tá com o Mike, tá com o Mike. Ué, mas tem que entrar no tempo, Mike. Tem, fi, tudo no tempo. Tá, mano, basta a vida que é uma correria. Ainda que a gente tem que respeitar a gente, rapaz. Vem aqui, ó. Vem do meu lado aqui, velho. Tem que dar pezinho pra subir. Tem que dar pezinho aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, alguém. Vai, vai, vai. Vai, pula, 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 amarelo, pula, amarelo, azul. Vai, vai, vai. Mas tem que pular, azul. Pula, 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 pula. Aí. Aí. Abre a porta. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Esses muitos caralhinhos. Pula, 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 pula. Tem que pular isso. Abre essa porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Põe, poxa. Eles são malucos. Maluco esse jogo. Pera, vai, vai, vai. Aperta botão, aperta botão, aperta botão. Todo mundo tinha que subir e cada um pega o andar, entendeu? É, só tinha que ficar só uma aqui, né? Vem, 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 ó. Eu fico na fileira de baixo. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, vai. Para pra fazer escadinha e deixa o irmão subir. Deixa o irmão subir. Agora vai, agora vai. Aperta o tempo quanto necessário, galera. Não, aperta. Quê? Que teoria é essa? Aperta só o tempo necessário, aí. Não, não precisa mais tempo. Vai ficar me criticando aí? Eu não vou entrar. Vai, Guzera, vai, Guzera. Entrei, entrei. Aí, ó. Passamos com 12 segundos de folga. É um telefone hoje. Word clear, filho. Facinha, hein? Press E2. Ah, eu roubei. Ah, eu spawnei alguém. Pega a une e atira no buraco. Ah, é um teleporte. Peguei o rosa. Vou atirar o Guzera ali no buraco. Ah, mas você não atirou no buraco? Tirei sem querer, mano. Tô tirando, não vai, não vai. Tira o back. Peraí, fica aí. Olha, eu surgindo com a amarela. Tá certo? Então, eu vou soltar o Guzera aqui. Aí, boa. Eu vou pegar o... Isso, pegar o Mike. Boa, solta o Mike aí. Solta o Mike aí. Peraí, licença, licença. Aí. Escadinha, escadinha. Cuidado pra não cair cachave, hein? Meu Deus. Pega o pack, pega o pack. Aí, veio um comigo. Pega os meninos. Joga aí, ó. Valeu. Deixa o café, deixa o café, deixa o café, deixa o café. Deixa o café. Os caras são ruins comigo. Caraca, deu certo. O café tava na arma, né? Fazer o café virar uma bolinha. Tudo no mapa. A gente carrega ele.